Rapaziada, eu não vou nem botar a melhor parte do vídeo no começo Porque eu tô com uma ideia muito brava aqui pra vocês, rapaziada Então, é o seguinte, mano Se esse vídeo aqui bater 10 mil likes até amanhã Eu já boto outro vídeo amanhã E se aquele vídeo de amanhã, botar 10 mil likes também Eu já boto o vídeo depois de amanhã E assim eu vou seguindo um padrão Todo dia vídeo novo pra vocês Rapaz, só vídeo brabo, zoando pra caramba aí Mas primeiro vocês tem que me ajudar, né? Vocês tem que deixar o like, compartilhar com o teu amigo lá Que joga Free Fire, moleque Manda pra ele falar pra ele deixar o like também Se inscrever no canal E é assim que a gente vai crescer o canal E vai trazer vídeo todo dia pra vocês Que eu sei que vocês gostam pra caramba, tá ligado? Esse vídeo aí, mano Eu gravei com a Winnie O canal dela vai estar aí na descrição Só vocês passarem lá Ela é engraçada pra caramba, mano Vocês vão gostar pra caramba do canal dela, beleza? E é isso, mano Não se esquece de se inscrever se você for novo, mano Deixar o like nesse vídeo aqui 10 mil likes Vídeo todo dia, beleza? É nóis Beleza? Valeu E fica com o vídeo Tu tem gatinho, tu? Tenho gato É? Exatamente Não, eu sou a própria, né? Não Nem é convencida, né? Tenho, mas eu botei ocultado Porque eu fico atirando na carota dele Ah, tá ligado Mentira Quer cair aonde? Onde você quer cair? Eu na essa, meu irmão Coloque tal e tem gente pra caralho Que a gente vai muito rapidão Porque tá prato também não tá ajudando, né, Carlos? É Ninguém tem paciência comigo Vamos cair ali em pique, ali Por aqui, assim, ó Nessa parte de pique Não quer cair na pique, gente Que maldade, você fez comigo O pique é brabo, pô Pelo nome de Deus, né? Porque é pelo nome Vamos pular, falei Vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular Que bosta Já tem vários malucos já, Fih Eu vi, o pessoal tá pulando tudo com a gente Ó, Jesus É porque viram seu cu no ar Aham, aham Ele veio proteger, meu Proteger E olha lá, meu cu voando lá, ó Vamos salvar Exatamente Tem demência? Caralho, tem nem arma aqui, mané Se eu morro Peguei todas, né? Você caiu na mesma casa que eu Já cheguei como? Catando Ai, tu é ladrão de arma, né? Na moral Sim, 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 tudo bem Não, pô, você não pode não Caiu o cara da janela querendo me atirar Socorro Mata ele Eu vou correr pra cá Eu vou tentar pegar uma arma boa aqui Porque Eu vou correr pra cá Vem fora dele Eu não vou matar ninguém Não, o cara pegou as armas de longa distância Um 200 e 40 O que eu vou fazer com isso? Vai, vai, vai E nós tá Olha o cara aqui Ih, morri Filho da mama Mentira, mentira Ah não, como que eu vou te salvar? Eu tô longe Eu morri Ah, mentira Mentira, mano Não é possível que esse cara me matou Peguei ele de costa Dei vários tiros de 12 nele, pô Não, agora tu vai ter que me vingar, pô Cara, eu vou morrer também Nada O cara tá lá na janela Eu tô com mais 1.0 e 40 O que eu vou fazer com isso? É Que merda Olha lá Aquele lá Que morreu agora, eu acho Ai, caralho Olha a quantidade de gente que tem aqui, mano Eu vou morrer também Safado Vagabundo Atrás desse muro ali, ó Na esquerda aí Ih, mata o roxinho Socorro Que porra Peidarão, peidarão Aí, ele tá aí dentro aí, ó É teu, é teu, é teu Brotou Brotou o outro do nada, mané Olha lá, matou ele O papa kill Nossa, tá maluco Só tem papa kill aqui, mano Ó, mas eu ia matar o roxo, cê viu, né Poxa, não Tá acontecendo um negócio inacreditável Os caras são muito deselegantes Poxa vida, cara Eu não respeito uma mulher, entendeu Não respeita, pô Isso é falta de respeito Machista Aí, podia ter como falar no lobby, né Ser uma doideira Assim, falar no lobby com todo mundo que tá no lobby? Aham Ah é Aí apareceu aqueles caras taradão, tipo, aaaah, gristando de menos Que demais O papo é reto Não, de madrugada pra jogar é senso De madrugada? Mas é Tu bota no squad e aí os caras são doidos Aí ouve a voz de uma mulher Aí, aí os caras iam ficar maluco, jave Qual é teu nome? Passou o WhatsApp? Nossa, mora onde? Caracas Isso Nossa, é mulher, é mulher, é primo, é mulher Porra Tem uns caras que são chatão, né Aí fala, é Traveco É Traveco É Traveco Tá usando o programa de voz Aí O que a gente vai fazer agora? Agora a gente não Agora eu tô com medo de cair em pique, né Aham Não, eu também tô Não, bora cair em Revisside aqui mesmo, aqui embaixo Revisside, isso aqui? É, Revisside Revisside Eu tô com medo de cair em qualquer cidade conhecida, cara Vamos procurar um stehen aqui pra fazer uma casa Vamos, vamos montar uma historinha do Free Fire, beleza? Isso aí, beleza A gente constrói a nossa casa, faz igual The Sims Isso aí Tem um cara cair junto com a gente, o The Sims vai morrer junto com a gente Até aqui, cara, tem cara, meu Deus, não é possível Ali, ó Nossa Os caras não ajudam também Ele cai onde? Eu cair com dois homens Já viu aquele meme do Free Fire Que botaram quatro Quatro, qual que era o nome daquela personagem? Misha, é isso? Quatro Mishas entrando com aquele negão Aquele personagem negão Eu nunca vi não Nossa, muito engraçado Aí, tipo, fizeram ela morrer E depois ela saiu toda agachada Vou te mandar esse meme pra você colocar no vídeo, mano Muito engraçado Mataram ela Ela saiu da casa rastejando assim Tô tentando Joaram, menina, tadinha Tipo, tipo aquele meme da menina branquinha com 50 negões Aí carrega lá pro quarto Cadê os caras que tu caiu? Não sei, eu fui correr deles, né? Eles tão aqui embaixo? Vamos matar eles É, isso Havaé Eles não merecem viver, tá ligado? Tô indo pro lugar errado, no caso Ah, é? Oxi Caralho Você parece burro Tô sem GPS aqui, tá ligado? Olha lá, olha lá, olha lá embaixo Matou? Eu tô atirando nele aqui pensando que tu não tinha matado Ei, mas é burro Boa! Matou o negão? O negão Matei naquele pique Agora se aparecer mais uns três realmente eu corro É Tem coisa? Os caras vão te matar Um a gente consegue Agora mais que um já não dá Realmente? 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 É Realmente! Um até que vai Mas mais de um É Um até que vai Nem vai não Ai! Opa! Ô! O cara tá onde? Ah, tô vendo Lá no mato Ele tá subindo Acabou minha bala Eu vou pegar ele Vou pegar ele Ele acha que tem o medo dele? Vou pegar ele? Não vou Olha, a credibilidade do cara fala Vou pegar ele O cara tá vestido de uma saia rosa Ah, eu sou gostoso Vou pegar esse cara Você costuma usar saias rosas normalmente na sua própria vida? Aham Carnaval é o que tá, né? Entendi Entendi Carnaval tá aí 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 você vai sair de saia rosa Saia rosa, batonzinho Batonzinho também Aqui o cara Aqui o cara Tá onde? Boa! Caraca, mano Matamos aí Nós é bom, viu? Viu, gente? Nós é bom A gente é muito bom Não é pouca merda Mas é bom É bom demais Opa, agora a gente vai dar boiá, hein? Bora pra mil Bora pra mil Milkshake Que merda Olha lá, olha lá ele Olha lá, olha lá ele Cadê, cadê? Por que que eu tô deitada? Eu sou bota Eu falei, ué Mataram ela já? Ah, peguei Eu dei bem no chão Ah, peguei Eu sei que tinha matado Morreu não, doido Ai, 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 ai Ai, meu Deus Não deu nada Vai, eu vou abaixar aqui pra tu Vai, vai Pula pra cima de mim Não dá? Dá? Ih, dá Opa Ó, não morre não, hein? Vou dar a volta Eu vou dar a volta Então vem pra cá, então, filho Relaxa, relaxa Que o bagulho vai ficar louco aqui, meu irmão Tô chegando, tô chegando Ah, é? Como que eu vou matar o cara Se ele se trancou na casa Com barreira de gelo? Fudeu Sério? Calma aí Eu vou destruir a barreira de gelo pra tu Pô, eu sou brabo Naquele pique, né? Quem pode, pode Não pode ser só acorde Ó, vamos lá Faz igual aquele Filmezinho que a novinha Tá presa na corda E você fazendo salvar Vai lá Vai lá, seu princesa Ai, eu morri Ai Cara, grandão o bagulho aqui, mané Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele Ah, aqui Ih, tô dando soco no bagulho Isso é tudo burrice Ele Tá aí dentro Vou pegar ele que ele vai ver Ah! Ih, se fudeu É a mira, pô Quê? O cara Ah, o cara tem 300 de HP? Tá dançando 12 de... Caralho, ele ficou com dor Uma mina Não pode pegar outra mina, cara Porque foi pegar a mina Não pode Se fio aí Foi pegar a mina Pode, pode sim Pode sim Olha lá, tem outro cara vindo lá, ó Nossa, tem uns caras vindo de outro lugar Ih Caga, o cara tá de carro, mano Eu passei do lado do carro nele E ele não me matou Fica agadada Ajuda aqui, ajuda aqui Ih, acabou a minha bala Não, não, não morre Derrubei, derrubei Ih, o cara não morreu Ih, tomei de outro cara Eu também, também Toma aí, que você vai ficar louca aqui Nossa, eu tenho um kit Eu tô fudido Dá cara não, hein, dá cara não Não, tá cercado demais Socorro Me salve, me salve Tô indo Boa Tem um cara indo aí Tirei o sangue dele Ah, tá aqui Eu morro Não, vem cá, vem cá, vem cá Para aí, para aí, para quieto Deitei, deitei ele Não, para quieto Para quieto, para quieto, para quieto Tente aqui Tchau, 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 cara Olha lá, ele, 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 ele Onde? Tá a costa? Tentei Boa Porra, nós é brabo, porra Nós como? Ih Agora para quieto O que foi? Eu tomei tiro Sei lá o que aconteceu Acho que eu tomei tiro Não, acho que foi fogo Fique preparado Fique preparado Não se mexe Que isso? Me dá aí para me tacar em você também Aí, eu vou te mandar um papo reto Nós temos que pegar um kit, hein Ah, não Quê? A mina? Aham Ah A mina explodiu, não tem mais não, né? Uh, não tem não Me cura de novo Ah, que saco, velho Agora eu não quero mais atirar em você, não Ali, ele Vi ele, 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 vi ele Eu vou morrer Cadê ele? Morre não, ele Ai, puta merda Ah, sabia que eu ia morrer Ele tá morto, ele tá morto, ele tá morto, ele tá morto, ele tá morto Ele tá morto, pode atirar Boa O bagulho é doido, porra, respeita Aqui é o cafinha, parceiro Ué, não posso ficar Me levanta, seria legal, sim, né? Se levantar Não vou nem pegar o loot Pode ir lá pegar o loot Eu matei, mas tu pode pegar o loot É meu Eu sou um cara legal Tem que dar uma graça real, mano, olha lá Caralho, devolve Bora, devolve Eu vou pegar essa WM aqui, tem bala aí? Ah, eu tenho Vai, boa, hein, galera Pô, bebê, relaxa Olha o drone Ah, tô vendo, agora tô vendo Toma esse tirão aí Ah, roubou meu filho, mano Roubei nada, eu sou bravo Eu dei 150 de dano pra ele, na moral Você deu pra ele? Você me dei Você me deu a grosa Tem dois ali, vou matar Deixa eu pegar a G, de snipe Ah, roubei nada Ah, na moral Sai, menina Sai, menina daqui Caralho, eu voei pro meio da rua, porra Eu tava lá em cima Eu vou morrer pra esse cara, velho Eu tô sem... Eu tô sem... Costa, costa, costa Vai pro outro lado Isso Mano, fudeu, velho Meu Deus Se eu tivesse, eu ganhava Porra, mamãe Ah Ai, ai Puta, eu veio por trás Ai, meu Deus Ai, isso é, mano, cara Pra correr A partir da maneira Nós ia ganhar, cara Isso ia carrega Não, cara Na moral, mano Não, cara Não, cara